Música O mês de julho já vai se esgotando, chegando aí agosto, então, outra vez vamos entrar na máquina do tempo, é sempre bom viajar no tempo e no espaço, mesmo que seja virtualmente. Vem aí agosto, completando os 38 anos do Festival de Woodstock, um dos maiores marcos da história do rock'n'roll, é ou não é? Nos dias 15, 16, 17 e amanhã do dia 18 de agosto de 1969, 500 mil malucos compareceram àquela fazendinha, todo mundo sabe, lá perto de Bethlehem, no estado de Nova York, Woodstock, feira de atrações musicais e tal coisa, e é isso que nós vamos assistir, em homenagem aos 38 anos, olha, é muito tempo, mas como você sabe, eu sempre digo aqui, rock'n'roll não morre, o rock'n'roll jamais morrerá, não estou falando desse rock'n'roll mentiroso e pseudo de hoje não, entendeu? Que hoje não se faz mais rock'n'roll, o rock'n'roll já foi feito, e o Woodstock a gente tem sempre que lembrar, porque foi uma das maiores comemorações artísticas de todos os séculos, seculóruns, entendeu? E nós vamos assistir hoje Crosby, Stills e Nash, eles tocaram no terceiro dia do festival, na noite de domingo, e uma curiosidade, era a segunda vez, a banda que foi formada em abril de 1969, era a segunda vez que eles se apresentavam em público, em público, sacou? E como o Stephen Stills e o David Crosby falaram ali no microfone, nós estamos tímidos, é a segunda vez que estamos apresentando em público, tímido o que, os caras macaco velho, o David Crosby dos Byrdes, o Stephen Stills do Buffalo Springfield, e o Graham Nash veio lá da Inglaterra, de Manchester, onde ele tinha uma banda chamada The Hollies, o Neil Young já era integrante da banda, ele toca uma música chamada Sea of Madness, foi a estreia dele na banda, mas isso foi em outro dia, no segundo dia, e com o sol quente e brilhando, aí nós vamos ver os caras à noite do dia 17 de agosto de 1969, fazendo um cover maravilhoso dos Beatles, Blackbird, música de Paul McCartney, o velho maca, na interpretação maravilhosa desses verdadeiros roxinóis americanos, David Crosby, Stephanie Stills e Graham Nash. Gostas do delírio? América! Blackbird singing in the dead of night, Take these sunken eyes and learn to see, Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, Take these sunken eyes and learn to see all your life. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly, blackbird, fly, And to the light of the dark black night, Blackbird singing in the dead of night, Blackbird, fly, blackbird, fly, Into the light of the dark black night, Blackbird singing in the dead of night, Blackbird singing in the dead of night, Take these broken wings and learn to fly all your life. Blackbird singing in the dead of night, You were only waiting for this moment to rise. You were only waiting for this moment to rise. You were only waiting for this moment to rise. The night of the dark black wind and Dr. Blackbird singing in the dead of night, Blackbird singing in the dead of night, communication in the dead of night, Tchau, tchau.